Bom dia meus milionários, como é que vocês estão? Hoje mais um dia de jejum intermitente e eu tô super bem pessoal, super bem A noite não foi legal, só a noite, porque tive insônia Isso aconteceu da outra vez também, quando eu fiz o jejum de três dias E não é legal, não é legal É, senti uma leve fome, mas coisa assim de segundos e passou E eu não vou tomar o café da manhã, até porque eu tenho que ir agora trabalhar Tá, não mais de garçonete, acabou, acabou essa vida E vou continuar tomando minha aguinha, olha aqui, já prontinha Sem o limão pessoal, porque eu fui procurar, eu fui olhar, pesquisei muito E o limão pode quebrar o jejum intermitente Então eu tô evitando tudo, ó Tomo café sem açúcar, chá sem açúcar, bastante água e segui em frente Até porque minha barriga tá ficando chapada, não dá pra ver, ó Olha minha cintura, se a minha cintura tá ficando assim Agora, olha Imagina quando eu chegar no meu, é cinquenta e pouquinho, os quarenta e pouquinho, viu Duas horas da tarde, estamos no nosso jejum E eu estou indo pra quarenta e oito horas de jejum intermitente Tá tudo bem, tá tudo beleza, tá tudo tranquilo Não, tá não Pessoal, ainda não senti fome Não mesmo, não Quando vem algo assim, parece fome Passa coisa de segundos E vai-se, entendeu? Vai-se Acabei de beber um café Hoje eu vou tomar bem menos do que ontem Eu tomei ontem, eu acho que três xícaras Hoje, se eu não ficar só em uma, máximo duas Mas eu prefiro ficar só em uma, porque eu tive insônia E são efeitos colaterais, tá? Porque eu tô pesquisando muito o porquê da insônia O porquê do mau hálito Que eu já tô com mau hálito muito de dragão Meu marido já até reclamou Mas é normal, porque está entrando na cetose É, não estou com tontura Estou no pique beleza Ontem, hoje pela manhã, fui trabalhar Trabalhei Não tive nenhum, assim, vou cair Nada, tá tudo beleza Quatro horas da tarde Ainda no jejum intermitente De mais de sei lá quantas horas Acho que já tá chegando às quarenta e não sei o que horas E eu tenho um problema Quando a minha sogra vem aqui cozinhar Olha o que ela está fazendo Essa carne É saborosa Eu já tô comendo só pelo ar E aí eu tô pensando Eu tenho que vencer as minhas dificuldades Eu tenho que vencer E superar os meus limites Então eu estou pensando em fazer mais isso Se eu não cair na tentação de comer aquela carne Sendo que pode, pessoal Sendo que pode Mas aí eu vou quebrar o jejum Ai Tô pensando, tô pensando Eu tenho que sair agora Quando eu voltar Talvez eu esteja mais Tranquila E aí meu povo que me segue Quer saber como é que eu estou Se eu já comi Se eu já não comi Como é que está Pessoal, mais de quarenta e oito horas De jejum intermitente E olha onde eu estou Na academia, meu coração Não tenho sentido Tontura Nada Fumo, essas coisas Nada, pessoal Nada Tô me sentindo tão bem Que eu vim fazer exercício físico Logo de quê? De jejum intermitente Mais um dia se passou Quarenta e oito horas Já se foi E eu estou aqui Bem pra dedeo Bem pra dedeo A única coisa que eu tomei Assim Hum, hum, hum É que eu não quero ter insônia Nesta noite Porque da outra vez Que eu fiz o jejum intermitente De setenta e poucas horas Eu Dos três dias que eu fiz Eu tive Muita insônia E essa madrugada Eu tive insônia Então Eu já tô me preparando Tá, querida Pra passar essa noite Porque eu pretendo Sim, fazer Mais um dia De jejum intermitente Talvez amanhã Eu quebre o jejum Eu não achava Que eu ia fazer Quarenta e oito horas De jejum E já tô Passei Então amanhã Eu vou continuar O jejum Tá, não sei que horas Eu venha quebrar Mas Vocês que estão me seguindo aí Vocês vão continuar vendo Essa jornada de jejum E também Todos que estão me seguindo Cansado E também Todos que estão me seguindo No Instagram Estão vendo lá Como está sendo o meu dia Eu tô postando Fazendo stories E é isso aí, pessoal Se você gostou desse vídeo Dá um like Compartilha Se inscreve no canal E continua me seguindo aí Pra ver essa jornada Que eu vou vencer Posso cair Mas eu me levanto E sigo em frente Você consegue Com a fé Força E Ajuda de Deus Nós vamos conseguir Porque eu sei que o Senhor Quer o melhor Para todos nós Tá bom? Beijo a todos Fiquem com Deus Tchau Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro